Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Primeiramente, desculpa aí a minha voz, ainda não tô legal, não tô muito bem, tô um pouco resfriado, tá? A garganta tá fechada pra caramba, porém, a gente não pode ficar sem conteúdo, beleza? Então, vamos comigo pra esse vídeo, um vídeo diferente, um vídeo que eu vou começar a trazer pra vocês com mais frequência, tá? Eu vou voltar com os conteúdos raízes aqui do canal, com notícias, informações, vazamentos, dicas, react, análise aqui de PUBG. Não demorou? Se você gostar e curte essa ideia, por favor, não esqueça do like, beleza? Eu vou retornar aí às origens aqui do canal, beleza rapaziada? Então, vamos lá. Esse cara aqui, cara, ele é um cara que joga diferente, tá? É um cara que ele joga o PUBG de computador com controle. Eu acho que nunca vi ninguém fazendo isso, eu procurei e achei aí o Ben, que é o inglês aí, que a gente vai tá analisando hoje a gameplay dele, tá moleque? Então, por favor, deixa o like, se inscreva e vambora. Lembrando que o canal aí tá na descrição, certo? Vamos lá. Pra quem não joga, pra quem não conhece muito, né? O recoil do jogo muda muito, 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 muito. É um vídeo antigo, é um vídeo que já tem aí uns dois anos. Eu não encontrei ninguém que joga assim. Se vocês conhecem alguém, a gente pode atualizar esse vídeo, né? Com outro conteúdo. Mas vamos lá. Vamos ver como é que tá essa play do cara. É um vídeo antigo, né? Se bobear, não tinha nem o PUBG nos consoles nessa época. E ele tá ali, ó. Jogando. No controle, mano. Caralho. Brabo, hein? Você vê aqui o botãozinho aqui, né? Pra ele abrir o paraquedas. Então, o Rock era o auge do jogo. Ele tem uma boa movimentação. Você vê que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não é um moleque garoto, né? Quando eu falo garoto. Não é um cara garoto. Ele tá ligado o que ele tá fazendo ali. Ele é bem rápido. Ele já tem essa experiência. Você vê que pra fazer o loot também é um pouco complicado. Pra quem joga no controle. Pra quem já jogou no controle alguma vez. Sabe o quanto que é difícil você fazer um loot rápido. Tá? Porque é tudo muito preso. Você não tem como arrastar o mouse. Como a gente faz no computador. Mas por enquanto, eu só vejo ele só conversando, né? Eu não vejo ele jogando. Só tá conversando. Vai jogar, irmão. Vai lá jogar, pô. De mente, tem um cara ali em cima, hein? Vamos ver como é que ele vai... Ele vai se comportar ali. Ele sabe se mexer, cara. É isso que é diferente, ó. Já viu? Você vê que a mira é bem dura, tá vendo? A dificuldade que ele tem de controlar o recoil. No mouse, amigo. Provavelmente, o jogador de mouse já tinha acertado ele. O cara ali. Mas o cara deu muito mole. O cara deixou ele flanquear o cara. Aí não. O inimigo deu mole pra ele agora. Pegou o cara, mano. O maluco deixou o cara aproximar, amigo. Dessa distância aí, a use é fatal. Vamos ver. 12 vivos já, hein? Você vê que a movimentação dele é uma movimentação muito... É... Roda, anda. Roda, anda. Roda, anda. Ele não anda de lado. Agora é que ele tá andando de lado. Ah, foi o cara de costume. Ai. Amigo, vai dar ruim pra tu, hein? Morreu. Nossa. Eita, eita, eita. Tem outro cara lá? Olha, rápido, ó. Já puxou a granada. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais gameplays pra vocês no controle, sabe? É um pouco difícil, mas dá pra gente aprender. Não entendi essa HE. Pegou o cara. God, hein? Agora sim, o bagulho ficou doido pra ele. Esquentou bem ali a play. Ué, essa cara aí, se ele acertar, eu paro, malandro. Se ele acertar, eu sentirei o paro. Tô curioso agora, mano. Ainda tem tempo de vídeo. Tem mais três minutos de vídeo. Ele sobreviveu. Acredito nisso, cara. Ficou bem, cara. Hello? Um par de fracos. Nossa, ele pegou o cara. Meu Deus do céu. A mira fala assim, ó. E ele pegou o cara, mano. Quatro kills, mano. Quatro não. Três kills. Tem quatro vivos. Será que ele vai ganhar essa play, cara? O best não está olhando para o peixe, né? O safe está... Ele está jogando de costas para o safe, mas para ele é um lugar meio complicado. O cara direito ali dele, ó. Eu acho. Ele está jogando muito safe, mano. Dois left. O próximo safe vai tirar ele dali. Ele tem que dar uma antecipada. Ali, cara que caiu. Ele morreu. Não dá para subir de novo, não. Se expotou agora. Ah, ele está vendo o cara ali, ó. Olha, o cara é bom, mané. O cara é bom, hein. Caraca, mano. Surpreendeu. O maluco é bom, filhão. Mais um só, mano. Será que ele vai matar o cara? O cara lá, o cara lá. Agora. Agora que são elas. Hum, ele ia acertar, cara. O cara parou de correr na hora. Não jogou a granada. Não jogou a granada. Ah, não! Ah, mano. Era aquela agachadinha. Era aquela agachadinha esperando o maluco para aparecer, mano. Se ele agacha, inclina e espera o cara entrar na mira dele. Mas foi bom, foi bom. Caraca, o maluco joga para caramba no controle, mano. Isso aí. Se vocês quiserem, eu posso estar jogando aí. Não no computador. Porque não vai rolar, né? Isso aí foi há três anos atrás. A molecada estava um pouco dura ali. Você viu que a molecada estava um pouco devagar, né? Hoje em dia é muito tryhard. Mas eu posso fazer umas plays para vocês aqui no console. Eu tenho o PlayStation 4 aí. Eu tenho o PUBG. Dá para a gente jogar esse game aí com tranquilidade. Demorou, molecada? Se você quiser, né? Tranquilidade não. Vai ser difícil. Mas a gente vai tentar. Certo? Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma